Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Diário do Estúdio Noir e hoje é dia de comprinhas. Resolvi dar uma pausa nos vlogs e fazer um vídeo nesse formato mostrando pra vocês as compras que eu fiz. Perguntei pra vocês lá no Instagram o que vocês achavam dessa ideia e muita gente votou que queria. Então, se você ainda não me acompanha, é Morena Raiz Blog lá nos stories. Eu sempre tô aparecendo em tempo real pra vocês, todos os dias e dando alguns spoilers também. Bom, eu não comprei tanta coisa assim. Na verdade, algumas coisas que eu queria ter comprado eu não encontrei. Mas tem uma quantidade legal aqui pra eu mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Ah, e à medida que eu for mostrando os objetos, eu vou colocar aqui, em algum desses cantos do vídeo, o nome da loja e também o valor que eu paguei, porque vocês sempre me perguntam. Então, dá uma olhadinha aqui, tá? Porque eu não vou lembrar de cor o nome de todas as lojas. Grande parte das compras de hoje são da 25 de março, algumas mercado livre. Então, eu vou falando à medida que eu lembrar. Mas tudo que eu tiver, eu vou deixar aqui no vídeo escrito pra vocês, tá bom? Então, vamos começar com o mercado livre. Eu compro muita coisa no mercado livre. E, gente, era pra eu comer o sofá. Comprei um sofá. Não sei se eu comentei algum vlog pra vocês. Não lembro mais de nada. Mas eu comprei o sofá e ele ia chegar na sexta-feira. Eu tô gravando esse vídeo no domingo. E não chegou. Estou bem preocupada, inclusive. Vamos ver se amanhã, segunda-feira, chega ou se a loja me retorna. Eu comprei no Magazine Luiza. E aí, eu comprei uma manta pro sofá. Chegou a manta, mas não chegou o sofá. Então, é uma manta simples. Ela é toda lisa, com essas franjinhas aqui, nessa cor cru. Porque eu vou colocar o sofá embaixo da minha janela. Então, tô com medo de ficar batendo sol e desbotar o sofá. Então, eu comprei essa manta para proteger, tá bom? Mercado livre. Ah, e o que eu também comprei no mercado livre. Eu vou deixar um take aí pra vocês, porque já tá no lugar. É o tapete. Eu me apaixonei por esse tapete. Eu estava pesquisando tapetes. E eu não fazia ideia que estilo que eu queria. Eu nunca tive um tapete na vida. Eu sou totalmente alérgica. E nunca tive no meu quarto e tal, por conta da alergia. Mas aqui, como eu não vou reformar o piso, eu vou colocar tapetes nos cantinhos de gravação, nos cenários. E aí, eu pesquisando tapetes, queria uma coisa lisa e tal. E encontrei esse estampado e fiquei apaixonada e não resisti. E comprei lá pelo mercado livre. Gostei muito da qualidade dele. Ele é todo antiderrapante por baixo. E ele diz que é antialérgico. Ele não tem pelo. Eu gostei demais. E ontem, eu fui na feirinha do Imbu. Pra quem não conhece, aqui em Budazard, pertinho de Cotia. Tem uma feirinha de artesanato incrível. E, nossa, garimpei demais. Vi muita coisa legal lá. E comprei um outro tapete. Que é esse que eu estou em cima agora. Nesse cenário, que não está pronto ainda, tá? Inclusive, esse fundo aqui é improvisado. Ele não está pronto. Mas, esse cantinho, eu quero fazer ele bem clean. Os outros vão ter mais toques de cor e tal. Eu gosto muito de coisas coloridas. Mas, eu quero que esse cantinho, especificamente, seja mais clean, mais branquinho. Quando eu precisar fazer fotos e vídeos num cenário mais limpo. E aí, eu encontrei lá esse tapete totalmente artesanal. Achei o preço incrível, maravilhoso. Eu queria um tapete peludinho, branco. Mas, que não fosse aquele tapete peludinho branco que todo mundo tem, sabe? E aí, encontrei esse. Que, na verdade, é mesclado de branco com bege. Com creme, assim. Pensei em tingir. Mas, por enquanto, eu já coloquei ele aqui. E o que eu também comprei na feirinha do Imbu foram esses dois cactos. Nesses vazinhos que eu achei a coisa mais linda. R$15,00 cada um. Achei o moço também super simpático. Olha só. Esse. Me explicou como cuidava. E esse aqui. No vazinho amarelo. Ele disse pra eu regar uma vez por mês. É tudo que eu queria. Eu não... Gente, eu queria muito encher de plantas aqui. Mas, eu não vou ter essa paciência. E esse cuidado de ficar regando sempre. De prestar atenção. Então, assim. Prefiro, no máximo, o cacto que tem que regar pouco. Bom, e agora eu acho que o restante é todo da 25 de março. Começando por esse cesto. Que eu acho que eu já mostrei em algum vlog pra vocês. Foi um dos primeiros itens, assim, de decoração que eu comprei. Nem tava procurando. E vi, assim, um moço vendendo na rua mesmo. Numa travessa da 25. E achei muito legal. Muito bom o preço também. E comprei pra usar nesse cenário que eu tô. Inclusive. Ele vai ficar aqui do lado deste espelho. Não sei se vocês vão ver aí. Então, esse foi uma das comprinhas da 25. E comprei também pro sofá que ainda não chegou. Almofadas. Na verdade, capas de almofada. Olha só que lindas. Eu gosto muito dessa coisa floral. E o sofá vai ser amarelo. Então, eu acho que vai combinar super esse tom mais neutro com as folhagens verdes. Comprei esse. Esse outro, que tem uma... Ai, não sei dizer pra vocês. Mas tem uma trama diferente. Ele é creme. Talvez vocês não vão conseguir ver. Acho que agora sim, ó. Tá vendo? Ele tem uma trama super bonita. Bem grossinho. E vai fazer conjunto com esse aqui. E comprei também essa outra capa. Que eu achei muito linda. Mas não pra usar junto, né? Quando eu quiser dar uma mudada. Comprei essa aqui. Depois eu quero comprar uma branca pra usar junto. Mas achei muito linda. E tudo lá na Niasi Shop. E aí comprei também o enchimento, né? Pra as almofadas. Comprei dois. E aí também, lá na região da 25 de Março. Se não me engano, na rua Barão de Duprá. Era uma lojinha de decoração. De enfeitinhos. Eu comprei essa claquete. Que eu sempre quis ter. Inclusive, ela tava na minha lista. Comprar claquete. E eu encontrei lá. Acho que foi R$25. E achei o tamanho legal. Tinha uma maior. E tinha essa menorzinha. Que eu achei que vai combinar melhor aqui. Na estante que eu tô querendo colocar ela. Isso aqui eu achei muito lindo. Na hora eu bati o olho. Falei, preciso. Que é um cacto de cerâmica. Acho que é cerâmica isso. Que na verdade é um cofre. Mas eu vou usar ali no meu cantinho do café. Que não tem café porque eu não tomo. Mas vai ser meu cantinho de comidinhas. E ele vai enfeitando lá. E também pra esse mesmo local. Comprei essa bonier. Muito linda. Muito linda. Toda trabalhada. Maravilhosa. Também pro meu cantinho do café sem café. E outro item que eu comprei pra decorar essa estante. Que eu tô querendo comprar de pinos. Achei muito linda essa garrafa. Comprei na Minas Presentes. Como se fosse aquelas garrafas que você joga no mar. Que tem filme. Que tem um recado dentro. Foi R$20. Essa loja não é muito, muito baratinha. Daí eu achei o preço bom. E achei bonitinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Mas ela vem com a frase aqui e tal. Achei bonitinha. E que mais que temos? Ah, mais dois itens lá pro cantinho do café. Esses minha mãe comprou pra mim. Eu não sei exatamente quanto custou. Não lembro. Mas ela comprou no Armarinho Fernando. E foi em média, assim, uns R$10, R$15 cada peça. Essa aqui é uma bandeja de vidro. Que é toda trabalhadinha, assim. Parece umas bolhas atrás. Gente, eu não faço ideia se vocês estão conseguindo enxergar bem. Porque é transparente. E isso aqui que é uma moringa. Coisa mais linda. Mais pra enfeitar. Porque eu uso uma garrafa térmica pra beber água. Mas achei muito lindo pra enfeitar lá também. Ó, e aí vem o copinho em cima. Também de vidro. Se não me engano, essa aqui foi R$15. E a bandeja R$13. Algo mais ou menos nessa média de preço. Ah, e o que ela também comprou lá e me deu. Foi essa bandeja de madeira. Coisa mais linda. Tinha o preço aqui. Acho que também foi uns R$15. Lá no Armarinho Fernando. Uma bandeja de madeira. E eu tô tentando seguir sempre esse tipo de madeira, né? Madeira pinos, madeira natural. E aqui, ó, nas alças, ela é de sisal, né? Que chama. Daí eu vou colocar essa moringa em cima. Depois eu mostro pra vocês. E vai ficar muito lindo lá no meu buffet. E o que eu também comprei pra colocar... Assim, a maioria das compras foi pro cantinho do café. Foram esses potes. Na verdade, eu queria potes de vidro com tampa de madeira. Nesse mesmo estilo de madeira pinos aqui. Ou de rolha. Mas, gente, rodeia 25 de março e nada. Agora que tá essa onda... Ai, Jesus. Que tá essa onda de rose gold. Tudo é rose gold. Então eu encontrei exatamente o que eu queria. No sentido de tamanho, né? O pote do jeito que eu queria. Do tamanho que eu queria. Mas a tampa era rose gold. Eu não quero. E aí, assim, na última loja que eu entrei, eu encontrei esses aqui de acrílico. Que não era exatamente o que eu queria. Também achei a qualidade fraca. Porque depois, quando eu fui abrir em casa, eu vi que as tampas estão meio já riscadas e tal. Não sei se eu fiz um bom negócio. Mas, enfim. Comprei esse pote de acrílico. Olha só como é a tampa. Essa maior, ela veio já desgastada aqui no meio. Não sei se vocês vão conseguir ver. E é de acrílico e é um pote hermético, né? Então aqui, a tampa tem aquele silicone pra vedar. E aqui eu vou colocar, tipo, bolacha. Daí eu comprei dois tamanhos. E aí aconteceu uma coisa muito louca. Que no tamanho menor, veio outro dentro. E eu não sei se tá certo isso. Porque lá no mostruário não parecia que vinha. Mas, enfim, ó. Veio o médio e o pequenininho dentro dele. E aqui é a mesma coisa. Parece que tá meio riscado já. Ó, a tampa. Mas, enfim. E esse pequeno, é. O pequeno praticamente não tá tampando, ó. Tá vendo? Não tá assim. Não recomendo muito, não. Mas agora já foi. Eu já tava exausta. Tipo, não aguentava mais procurar. E na última loja eu achei. Acho que eu não pensei muito. E fui comprando. Aí eu quero colocar castanhas, bolachinhas. Enfim, coisas pra eu tomar lanche enquanto eu estiver aqui. E aí ficou, no final das contas, três tamanhos. Apesar de eu ter comprado só dois. Enfim, você estava premiado. Ou se vinha mesmo dentro. E esse daqui eu comprei na Kamikado. E aí, pra finalizar, eu fui muito em busca de plantinhas artificiais, né? De plástico. Mas confesso que não achei exatamente o que eu imaginava. Não sei se eu tava imaginando uma coisa que não existe. Ou realmente se eu não encontrei. Mas achei tudo muito caro. Assim, poucos raminhos custa tipo cinco reais. Pra você, pra eu fazer o que eu quero. Que é encher aquelas caixas de madeira de plantas. Eu teria que gastar muito dinheiro. Aí eu fiquei na dúvida. Não sabia o que fazer. Confesso que toda essa coisa de decoração tá muito difícil. Eu tava super ansiosa pra ir fazer compra. Desses itens. Mas chegando lá, eu fiquei tão perdida. Apesar de ter levado uma lista com tudo detalhado. Foto de referência e tudo mais. Mas enfim, gente. Comprei em duas lojas diferentes. Comprei pouca coisa. Não sei se vai rolar fazer o que eu queria, tá? Então assim. Nessa loja, eu comprei dois desse tipo. E como eu disse pra vocês. Eu não vou saber cuidar de planta. Gostaria muito. Acho lindo a decoração com planta. Tanto é que eu quero fazer aqui. Mas não é pra mim essa coisa de cuidar. Então eu vou na de plástico mesmo. Tem gente que acha feio. Mas eu acho que no vídeo ninguém vai reparar não. Eu não acho feio. Enfim. E comprei dois desse tipo de plantinha aqui. Que é um verde mais claro. Aí comprei também essa. Que tipo, fica caída, sabe? Que é uma samambaia, será? Não sei. Mas olha só. E aí isso foi em uma loja, tá? Que inclusive eu acho que a mulher me cobrou errado. Depois que eu fui fazer as contas, eu vi que lá no mostruário o preço estava mais barato. Não sei se eu vi errado também. Mas eu acho que ela cobrou errado. E aí numa outra loja que o povo lá, o pessoal lá muito mais simpático. Comprei essa era. Essa aqui eu sei o nome. Muito linda. Mas também me arrependi de não ter comprado duas. Essa foi cinco reais. Aquelas ali que eu mostrei antes também eram nessa média de preço. Mas eu não paguei isso, gente. Ficou muito mais caro do que estava escrito lá. Enfim. Aí essa aqui é uma era. Que eu poderia ter comprado duas para o vaso ficar mais cheio. E lá eu comprei vazinhos. Aí eu também não tinha ideia de quantos. Seis reais cada um. Esses vazinhos de plástico. Eles têm uma texturazinha. Três. E comprei um desse aqui que é de metal. Que é maior. E tem tipo um pezinho aqui. Eu ainda não tirei do plástico. Porque eu vi que na minha referência de imagem tinha um nesse estilo que eu achei bonito. Para mesclar tipos diferentes de vasos. Mas todos brancos. Para eu colocar nessas caixas de madeira. Vamos ver se dá certo o que eu estou pensando. Então é isso, gente. Essas foram as comprinhas de hoje. Não foi tanta coisa assim. Mas eu acho que já vai dar um clima diferente aqui. E eu vou mostrando para vocês no decorrer dos vlogs aí do Diário do Estúdio. Espero muito que vocês tenham gostado. Todas as informações que eu tiver das lojas. Vou deixar aí embaixo para vocês. Tá bom? E é isso. Deixe seu like. Se inscreve no canal. A playlist do Diário do Estúdio vai estar aqui embaixo. Se você perdeu algum episódio. E até a próxima. Beijo. Tchau. 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 Tchau.